Oi gente, tudo bem? Gente, vim mostrar pra vocês mais alguns perfumes nacionais que eu acho que tem cheiro de rica, cheiro de perfume importado, né? Eu decidi fazer ele porque chegou um perfume da Nuance pra mim, que eu queria mostrar pra vocês, e ele tem bem essa vibe assim de perfume caro, né? E como a Nuance é uma marca brasileira, apesar que é inspirado com outro tipo de perfume importado, mas aí eu vim mostrar pra vocês a novidade, tanto que eu recebi da Nuance, porque ele tem sim cheiro de mulher rica e tudo, e mostrar alguns outros nacionais também. O que eu recebi foi esse aqui, o Majeste da Nuance, que é o novato deles, eu já achei a caixinha linda, né? Assim, bem branquinha, bem minimalista, bem bonita. Olha pra vocês verem, gente, tudo em branco, né? Majestade, assim, aquela coisa branca. E ele é inspirado no Aventus Creed feminino. Se eu conseguir, eu vou deixar a foto aí pra vocês do lado, porque não é sempre que eu consigo. Ele é o perfume, se eu não me engano, daquela mulher do Barack Obama, do Obama, né? Barack Obama, acho que é isso. Michelle Obama. E vocês lembram que eu tenho um da In The Box, né? Que eu falo pra vocês que eu sinto laranja, que eu sinto uma coisa resinosa. E esse daqui, gente, eu sinto a laranja, eu sinto a coisa resinosa, porém o que eu mais gostei nele é que não fica só na laranja resinosa, pelo menos na minha pele. Eu senti alguma coisa levemente adocicada. Aí eu não sei se o da Creed também é assim, mas, gente, eu amei. Eu gostei mais, tá, gente? Assim, sendo sincera pra vocês, dos dois contratipos, o que eu me adaptei mais foi esse aqui, o Majeste. E, gente, ele fixa muito bem, porque, assim, ele é um cheiro delicado, ele é um perfume bem delicado, assim, o cheiro. Não é estilo bomba. Mas, por exemplo, eu tô sentindo ele no meu cabelo até hoje. E eu usei ele há uns dois dias atrás. Minhas roupas, onde que eu passei, tá perfumadas. Eu sinto esse perfume no meu quarto, pra vocês terem noção, gente. Então, assim, de fixação e projeção, ele realmente parece muito bom, assim. Recebi elogios, até minha mãe gostou desse perfume. Minha mãe não tem costume de gostar de perfume, né? Muito raro ela gostar de perfume. Então, esse daqui é um que é inspirado, né, num... já num caríssimo. Por isso que eu acho que tem cheiro de caríssimo. Mas nem sempre isso, tá, gente? Tô falando assim porque ele realmente tem cheiro de perfume caro. Porque tem perfumes que é muito caro e não tem cheiro de perfume caro, gente. Tem perfumes muito baratos e tem cheiro de perfume caro. Quando eu falo perfume caro, na minha percepção, é perfumes que têm notas boas. Perfumes que têm aquele cheiro, assim, que você pensa que é um perfume que foi pensado em ser feito. Não só juntar as notas lá e pronto, não. Todo perfume foi pensado pra ser feito, eu sei. Não tô diminuindo os outros. Mas eu tô falando assim, pra mim, na minha percepção, o que a gente fala, assim, cheiro de rica, sabe? Assim, não só do dinheiro. Mas aquela brincadeira que a gente fala, ai, tem cheiro de rica e tudo. Tá bom? Então, esse Majeste, com certeza, tem que tá no meio. Outro também, que é nacional, que eu acho que ele tem muito essa pegada, assim, é o S de Eudora, que eu tenho mostrado pra vocês esses dias, né? Que diz que é parecido com o Angel de Secre e não sei porque eu não tenho o Angel de Secre. Mas ele é um patchouli adocicado delicioso. Delicioso mesmo. Ele é doce, mas ele não é doce naquela medida gritante, assim, tipo pink sugar, essas coisas assim. Ele é doce na medida certa. É aquele perfume, assim, que é, na minha percepção, ele é meio doce amadeirado, assim, mas eu acho que o amadeirado nele é aquela coisa do patchouli, né? O patchouli que dá essa pegada um pouquinho mais amadeirada, apesar que o patchouli, se não me engano, é uma folha, assim, né? Pelo que eu vi no site, essas coisas assim, quando a gente procura. Ele é bem cheiroso, bem cheiro de perfume, bem mais caro do que ele realmente é. E, assim, um perfume nacional, né, gente? Muito, muito, muito bem feito. Delicioso, eu indico muito. Eu não sei porque esse aqui eu ganhei de uma seguidora, mas eu não sei se a Eudora ainda vende, mas eu acho que vende sim. Porque a última vez que eu procurei no site, eu vi, tá, gente? Ele é assim, ó, o frasco é como se fosse torcido e é muito gostoso, muito cheiroso. Eu acho ele compartilhável, eu acho que o homem consegue usar ele sim. Mas essa doçura dele, essa pegada dele é bem feminina também, mas eu acho que se um homem usar, não fica cheirando a mulher, tá, gente? Delicioso, muito bom mesmo. Outro da Natura, que a Natura tá arrasando muito, né, gente? Eu, pelo menos, acho que a Natura tá arrasando muito, os perfumes, né? Tá passando muitas marcas nacionais aí. É o Essencial Elixir. Ele vai na vibe, não acho que ele foi inspirado. Ele vai na vibe do La Pantheir, porque eu senti a amostrinha, eu usei a amostrinha do La Pantheir. Do Animale, só que bem melhorado, tá, gente? Bem mais atual. Porque o Animale é bem vintage, assim. O La Pantheir também é mais atual. Ele é bem amadeirado, só que amadeirado feminino. Dá pra homem usar, com certeza. Eu sinto aquela coisa, assim, característica da Natura, que parece que ela coloca em todos os perfumes, não sei. Mas também sinto como se fosse a Nota Solar, que tem no Animale, que tem no La Pantheir, esses perfumes assim, sabe? Mas eu não acho que ele tem pegada vintage, não. Mas ele tem pegada de perfume, assim, pra mulher com personalidade. E, ao mesmo tempo, ele parece perfume fino, perfume sofisticado, chique. Perfume mais caro, assim mesmo, sabe? Bem mais caro do que ele já é. Porque o Essencial é caro, né, gente? Pra mim não é perfume barato, não. Mas tem cheiro de perfume caríssimo, assim, de rica mesmo, tá bom? Uma delícia. Já falando de Essencial Elixir, eu também acho que o Essencial tradicional tem essa pegada, assim. Ele é um pouco mais limpo, mais delicado no estilo de cheiro. Porém, ele é bem forte, tá, gente? Bem, bem fragrante, assim. Dependendo do tanto que passa, você se sente até incomodado com ele. Eu sinto levemente frutal, né? Alguma coisa frutal nele. Mas eu sinto muitas flores. Ele é bem floral mesmo, floral branco. Eu acho ele floral branco com outras flores também. Não só branco, tá? Floral branco com floral normal também. Delicioso. Outro também é esse Attraction da Avon, que é o tradicional. Ele é um floral amadeirado delicioso, tá? O Sensei, eu acho ele mais feminino, mais doce, mais sensual, porque tem ameixa e tudo. Esse daqui não, é um floral amadeirado. É um perfume, assim, que eu usei muito, assim, que eu comprei ele, tanto que ele desceu bem rápido. Toda vez que eu uso esse perfume, alguém me fala dele. Teve uma seguidora que falou pra mim, Jaque, você sente isso? Quando, por exemplo, ela falou que comprou o Farway Rebel e que no início não fixava muito bem. Passou os dias, ela reparou, começou a fixar melhor nela e tudo. É aquilo de, eu acho que o perfume fica macerando, alguma coisa assim. Porque esse perfume aqui tem o tempinho que eu tenho ele, e ele tá cada vez mais forte, cada vez mais encorpado. Então, eu acho, sim, que quando você compra o perfume, assim que você compra, ele parece mais diluído. Por isso que parece que, às vezes, o perfume foi até reformulado. E depois, vai passando o tempo, ele vai ficando mais forte. Me pareceu isso também, tá, gente? Eu vi que muita gente também que tem perfumes, falou que tem essa sensação também. Então, às vezes, por exemplo, eu tô usando esse aqui e cada vez ele tá mais forte. E quando ele acabar, se eu comprar outro, muito provavelmente vai parecer que tá diluído. E não é, às vezes é porque não tá macerado ainda, igual esse aqui tá com o tempo, né? É delicioso, indico muito. Tem gente que fez esse perfume de assinatura, o cheiro dela mesmo, assim, né? No caso. E ele é muito gostoso, ele é muito cheiroso. Assim, só do mexer ele aqui, eu tô sentindo o cheiro dele, tá? Muito bom. Outro também é o Nude, que eu não sei se vende ainda, mas eu vou indicar pra vocês, o que vocês acharem pra comprar, pra comprar, eu indico, que é da Yes Cosmetics, tá? Tem um site que chama Yes, assim mesmo, ó, Yes, de sim, né? E Cosmetics, em inglês, tá, gente? Aí vocês colocam no Google, que vocês acham o site deles, ou no Mercado Livre, ou coisa assim. Ele é o Nude, tá? Pra mim, ele tem cheirinho de maquiagem, tá, gente? Cheirinho de maquiagem. Só que por que que eu acho que ele é perfume de cheiro de gente rica? Porque ele lembra loja de maquiagem, de shopping, né, gente? E a gente tem essa coisa, assim, de assimilar o rico com o shopping, né, gente? Até porque eu, quando vou no shopping, eu só preciso sentir perfume e comprar casquinha no McDonald's, assim, no máximo, comer um lanche, porque eu não tenho dinheiro pra ficar gastando assim, não. Queria ter, queria, mas não tenho. Mas eu, pelo menos, amo shopping, gente. Eu ando no shopping, né, nessa pandemia, dá até saudades de shopping, né, gente? Pra ficar passeando no shopping. E Nude, então, indico muito, acho que é um nacional que tem, sim, cheiro de perfume de mulher rica. Outro é o Luisa Brunet Radiance. Gente, eu ia colocar o Luisa by Luisa, que ele realmente tem um cheiro mais forte, mais encorpado, cheiro de perfume assim, mas pro meu, eu estarei me enganando, porque pro meu gosto, eu gosto mais desse daqui, que ele tem um cheiro de rosas, vermelhas, e eu acho o perfume muito delicado, muito feminino, muito gostoso, sofisticado. Ah, eu amo muito esse Luisa Brunet Radiance, gente. Eu não sou a que mais prefere perfume floral, não, tá, gente? Eu, uma época, sempre gostei de perfumes mais doces, mas esse Radiance, eu acho ele muito gostoso. Eu acho ele uma rosa vermelha, levemente tocadinha, muito, muito gostosa mesmo, tá? Então, Luisa Brunet Radiance. E outro também é o Femme.com, da O Boticário. Gente, não conheci esse perfume antes da versão sem ser a ânfora, né? Diz que é parecido com o romance de Ralph Lauren, se não me engano. E assim, ele é rosas também, eu sinto muitas rosas. Leia falar floral, eu sinto muitas rosas nele. Mas rosa, delicioso, diferente das rosas do Radiance. O Radiance me parece que eu tô sentindo um buquê de rosas vermelhas mesmo. Já esse daqui não, parece que eu tô sentindo um buquê de rosas diferente. Eu sinto uma coisa cítrica, assim, de fundo, pra poder não ficar só as rosas também. Ele tem uma coisa delicada, parece que as rosas são mais selecionadas. Parece, sim, que as notas são melhores, tá? Esse daqui parece que as notas são um pouquinho mais sintéticas, apesar de ser muito bom ainda. E esse daqui as notas parecem um pouco mais naturais, assim, parece que tá mais real ainda o cheiro das rosas, tá bom? Mas é uma delícia, tá, gente? Indico muito. Então foram esses os nacionais que eu acho que tem cheiro de rica. Deixa aí nos comentários se vocês conhecem algum desses, se vocês gostam. Se vocês... Se tem algum perfume daqui que vocês fizeram como assinatura, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Que eu acho esses perfumes aqui, praticamente todos, muito fácil de ser assinatura. Apesar do essencial lixo ser bem forte, bem potente, mas dependendo onde que você mora, pode ser que ele seja um perfume, assim, assinatura seu, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.